Uma vez um juiz careca, um homem desde a infância, que já demonstrava um dom peculiar, o autoritarismo. Na escola, ele não brincava, preferia impor quem poderia participar das atividades. Ao crescer, o juiz careca adquiriu superpoderes extraordinários. Ele podia controlar não apenas mentes, mas também a liberdade de expressão. Porém, o poder mais temido do juiz careca era sua habilidade de calar o povo. Com um golpe do seu martelo da justiça, ele reprimia vozes e limitava ideias, deixando os brasileiros receosos de se expressarem livremente. Enquanto isso, o amiguinho dele, o Barbudinho, cochilava na sala de aula, demonstrando sua falta de interesse em estudar. Apesar de serem farinha do mesmo saco, os brasileiros aguardam o dia em que a verdade e a liberdade triunfem. E o juiz careca descubra que sua verdadeira força está em ouvir e respeitar. Se vocês concordam com a história, digam concordo. Apesar de serem farinha do mesmo saco, digam concordo.